A informação cultural está chegando nos momentos mais esperados do ano. O concurso para o cargo de Deusa do Ébano do Ilê Aê 2025 já está com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro. As mulheres negras interessadas devem ter entre 18 e 35 anos. Após a data de encerramento das inscrições, vai ser divulgado o período de seleção das 15 finalistas ao título de Rainha do Ilê na Senzala do Barro Preto. Tradicionalmente, ocorre que a vencedora vai ser revelada na 44ª edição da Noite da Beleza Negra. Atualmente, esse reinado pertence à empresária Larissa Valéria Sacramento, que foi a vencedora da edição de 2024. No carnaval do ano que vem, o Ilê Aê comemora 50 anos, desde que saiu pela primeira vez na avenida no ano de 1975.